Esse aqui pessoal é o grupo de reprodutores que vão ser comercializados no dia de estudar campo veio hoje para olhar se está fazendo manejo, se está tudo em rosto, não tem bicheiro, está tudo em paz Cariri, Barriga Preta, Jaguarido, Caracurta, Santinês, Barriga Preta já falei né, Morada Nova, Pedreira, todos aqui olha que carneirada bonita, Santinês Chitada ali, Jaguariba, Este Chifre, Morada vão ser todos os postos para a venda em julho no dia de o vinho deslanado do Nordeste quem cria não falta burreiro carne sabor incomparável, prolificidade, rusticidade, muita produtividade olha esse cara curta, carcaça dele